Fala galera, o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui Dessa vez galera, trazendo aqui um vídeo rapidão aqui pra vocês Galera, é porque ultimamente eu vinha trazendo galera aí 3 vídeos por dia, não é? Mas não vai dar mais pra trazer 3 vídeos por dia, eu vou ter que trazer então agora só 2 vídeos por dia É, tava muito puxado pra mim ficar trazendo aí 3 vídeos por dia galera Então quase que as vezes eu não conseguia postar os 3, já só postar 2 Então já pra não ficar aí com esse negócio e também quase que eu não consigo nem Vocês comentam lá nos comentários lá do vídeo E eu não, as vezes nem dá quase pra eu ir lá responder vocês Então eu só vou postar 2 vídeos por dia, vai ser assim ó Um dia, às 11 horas vai ter aí, Brashfoot 2017 E no outro dia vai ter Brashfoot 2 inscritos Aí no próximo dia vai ser novamente Brashfoot 2017 E depois Brashfoot 2 inscritos Aí, às 18 horas vai ter Soccer Minis e OSM Aí vai ser todo dia também, um dia sim, um dia não de Soccer Minis Um dia sim, um dia não aqui de OSM Aí segundo agora vai ter Brashfoot 2017 E vai ter Soccer Minis Aí na terça-feira vai ter Brashfoot 2 inscritos E OSM aí pra vocês aí Então vai ser assim, dois vídeos por dia vai ser revestando aqui com... Aqui ó, recebendo aqui Brashfoot 2 inscritos, revestando aqui com... Com Brashfoot 2017 É só isso aí mesmo que eu tenho aqui falar aqui pra vocês E também ó, vou pedir pra vocês ó, seguir aqui eu aqui no Twitter Vou apertar aqui ó, meu coisa do Twitter aqui TikiGamer tem aqui também nossa página aqui ó, do Facebook aqui ó, a gente tá aqui Já tem aqui, deixa eu ver ó, temos ali 79 seguidores aqui ó, curtiu já a página da gente aí Depois tem aqui o último vídeo que era, eu disse a vocês aí, que era pra vocês compartilhar ó Que compartilhou foi aqui, Lúcio da Vila ali Eu já vou divulgar o próximo vídeo aí, vou divulgar o canal dele aí E foi dois que compartilhou, vou divulgar esses dois aqui ó Deixa eu ver qual foi os que compartilharam aqui ó Foi esse K1 Vito e esse Lúcio da Vila Pronto, vou divulgar o canal dos dois aí no próximo vídeo aí de divulgação de canal E também vídeo de divulgação de canais que vai ser toda terça-feira, toda terça-feira aí vai ter devoção de canais Como esse vídeo aqui eu postei a última vez É isso galera, tudo aí que eu tenho aqui informar pra vocês foi assim É, todo dia agora só vai ter dois vídeos por dia agora, mas vai ficar melhor pra mim Que eu vou poder comentar com vocês, né Quando você postar o vídeo eu posso lá e comentar na descrição Descrição não, lá nos comentários lá com vocês Comentou eu posso lá e responder a pergunta de vocês Porque toda vez só tava dando pra responder Quando desce 10 horas da noite Nossa, eu ia responder vocês o vídeo que eu posto de 11 horas Só dava pra comentar o vídeo de 10 horas da noite Aí não tava nem pra eu saber a noção do jogo aí Então é isso aí, vai ser aí só dois vídeos por dia Vai começar a ser logo nessa segunda-feira aí E vai ser por essa semana Se der certo a gente, se mais pra frente der mais tempo de eu ficar trazendo 3 vídeos Eu volto novamente a trazer 3 vídeos por dia Mas agora não tá dando mais pra trazer 2 vídeos Só vou trazer 3 vídeos, né Só vai dar pra trazer 2 aí E se quiser também eu quero agradecer aí os inscritos Se inscreveram no fatos aí Estamos aqui com 1.009 inscritos ali Quase chegando ali 1.010 inscritos Só falta só mais um ali Mas bora rumo aí a 12.000 inscritos Muito bom, muito bom, tô muito feliz aí Que a gente conseguiu aqui bater a meta aqui de 1.000 inscritos Então é isso aí, galera, no final desse vídeo por aqui Só foi esse recado que eu vim trazer pra vocês Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscrever no canal Teste seu like Compartilha em rede social aí, galera Fui seus amigos E até o próximo vídeo Fui